Eu quero fazer coro ao que os dois últimos oradores, deputados, que me antecederam, também reforçaram. Professor Israel e o deputado Pompeu de Marcos. Quero falar que eles têm total razão e eu quero aqui reafirmar essa posição, que não é apenas minha, mas de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, contrário a este veto 10 do presidente Jair Bolsonaro, que nós vamos apreciar daqui a pouco. Na verdade, o que o presidente vetou foi o projeto de lei 3477. Esse projeto é muito importante neste período de pandemia e importante exatamente para os estudantes mais carentes. Esse projeto determina um valor de apenas 3,5 bilhões e eu digo que apenas porque o bem que ele vai fazer aos estudantes mais carentes no Brasil é enorme, ele vai fazer com que 14 milhões de estudantes tenham acesso real à internet, com compra de tablets e também de pacotes de dados móveis, onde os estudantes, portanto, poderão acompanhar nesse período de pandemia todo o procedimento que é fundamental que professores e professoras possam dar aos estudantes essa condição. Isso também vai fazer com que aproximadamente um milhão e meio de professores e professoras tenham instrumento adequado para ensinar aos alunos. Isso sim é trabalhar durante a pandemia para que a educação seja colocada a serviço do nosso povo, do povo brasileiro. O presidente vetou esse projeto. É muita falta de visão. Mas é claro, um presidente que também fez decretos para armar as pessoas, em especial as milícias, que ele tanto adora, e fez decretos que foram vetados pela nossa querida ministra Rosa Weber, que entendeu que não era possível colocar mais armas neste período de pandemia na mão de brasileiros e brasileiras, em especial de milícias, de milicianos, e vetou, ou seja, deu um parecer contrário através de uma liminar, cancelando este absurdo do governo Bolsonaro. Mas olha que são dois pesos, duas medidas completamente diferentes. Para a educação, o veto, prejudicando estudantes carentes, e para armamento, decretos que possibilitem compra de mais armas. Exatamente o contrário do que o Brasil precisa. Nós precisamos é de mais vacina e precisamos de mais escolas, e não de mais armas. Então é muito importante que a gente derrubbe este veto do presidente. Mas eu quero fazer gancho com isso, também com o projeto que está na pauta da Câmara, para partir de amanhã, que é o 5595, que vai decretar como serviço essencial a educação. Mas esse serviço essencial é apenas para que as pessoas, professores, estudantes, retornem sem garantir a sala de aula. Isso também não é possível nesse procedimento de pandemia. Isso é ampliar o genocídio que nós já vivemos no Brasil. E já existe, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado. Parabéns aos senadores que vão investigar as responsabilidades deste genocídio. E eu concordo com o que já disse o futuro relator ou o relator dessa comissão parlamentar de inquérito, o senador Renan Calheiro. Parabéns, senador Renan Calheiro. Olho vivo, lupa no presidente Bolsonaro, porque ele, sim, é o principal responsável por este genocídio que estamos acontecendo. Ele sabia e foi avisado de tudo isso, que nós precisávamos de fazer isolamento social, foi avisado que a Organização Mundial de Saúde estuda cientificamente isso. Ele foi avisado que cloroquina não curava, mas ele preferiu manter essa política genocídio. E não é possível que agora, simplesmente a gente vá aprovar um projeto de lei que determine que todos os professores e estudantes tenham que voltar no Brasil inteiro sem analisar as condições de cada município, de cada unidade, inclusive, escolar, se tem ou não as condições para fazer isso. Então, esses dois projetos, o veto hoje sendo derrubado e a aprovação do projeto que vai garantir a internet aos estudantes e depois derrubar este projeto que coloca como serviço essencial para retorno às aulas é fundamental no dia de hoje e no dia de amanhã. Muito obrigado, presidente. Fora Bolsonaro!